Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 25 de agosto de 2024. Hoje falaremos sobre a chegada do tufão que tem até nome, tufão Shang-Chan, que vem se aproximando do Japão perigosamente. E adivinha, a trajetória inteira dele será praticamente em terras japonesas. Falaremos sobre o tufão, portanto, e mais informações sobre a onda de calor que ainda atinge o Japão. Hoje, infelizmente, tem mais um crime que está sendo investigado pela polícia de Haiti e que tem brasileiro envolvido. Uma situação bastante difícil, a gente vai trazer mais informações para vocês, contexto internacional também e bolsa de valores, câmbio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no conteúdo de hoje. Portanto, antes da gente começar o nosso trabalho, já aquele que é no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer. E não se esqueça, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal para comparecer todos os dias e acompanhar as principais novidades que acontecem no país. Então, vamos lá, previsão de evolução muito preocupante do tufão Xanxan. Pois é, o tufão número 10 mudou de nome. Então, agora ele tem nome, até porque são ventos que podem chegar no seu pico de intensidade a mais de 200 km por hora. Não chega a ser um super tufão, mas é realmente um número bastante preocupante. E o que chama mais atenção é que a evolução dele vai ser praticamente em totalidade via Japão. Pois é, esse é um tufão bastante complexo, porque ele vai desde Okinawa, vai para a região de Kyushu, sobe para a região central e depois mais ainda vai em direção a Hokkaido. Então, realmente é uma situação complicada. A maior preocupação é que quanto mais tempo ele tem ficado no Oceano Pacífico, maior a intensidade, maiores são as forças dos ventos que estão se acumulando. Então, situação bastante complicada, alerta muito importante. Vamos falar aqui sobre a rota do tufão. Então, simulando, a partir de segunda-feira, ele deve se aproximar e ficar entre Okinawa e Kumamoto, na região mais ao sul do Japão. Logo na sequência, então, que ele atingir a região mais ao sul, ele vai subindo. Então, ele vai subindo a partir de Kumamoto, vai chegando aqui nas ilhas. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Dentro de Buroto, Tokushima, Matsuyama, ele vai subindo aqui de forma bastante perigosa e atinge em cheio essa primeira região, a região que também tem Tokushima, o Kayama e vai se aproximando da Baía de Osaka. Logo na sequência, ele deve atingir a sua força máxima e justamente afetar toda essa região aqui de Osaka que abrange Ryogo, Osaka e Wakayama, sendo aí o seu centro praticamente em Awaji, na ilha de Awaji. E na sequência, ele vai se deslocando, adivinha para onde? Justamente para a comunidade brasileira no Japão. Então, a gente está falando aqui das regiões de Tahara, Nishio, Anjo e também Toyohashi. Então, a gente já tinha avisado anteriormente sobre essa possibilidade. E aí, o tufão vai perdendo força porque quando esses tufões que são formados no oceano, eles atingem a região continental, eles vão perdendo força. Mesmo assim, vai ser uma grande tempestade que está por vir. Portanto, muita atenção porque a Agência Meteorológica do Japão já classifica esse tufão como muito perigoso. E um recado rápido aqui para vocês que estão buscando passagens aéreas do Brasil para o Japão, mas não estão encontrando boas oportunidades. Pois é, ficou difícil realmente. Os preços, principalmente para quem sai do Brasil, estão bem altos. Mas, se você tiver flexibilidade, estiver buscando uma agência com ótimo atendimento e também com os melhores preços, basta entrar em contato com a Agisai. A Agisai Work é a melhor agência do mercado. Quem diz isso são os clientes e nós, há mais de quatro anos. Para mandar mensagem é muito simples. O WhatsApp está aqui em cima. Se eu falei muito rápido, pausa o vídeo, nota o número aqui em cima e manda a mensagem. Beleza? Então, vamos lá. Retornando para a situação da insolação no país. O calor ainda é uma realidade, mesmo no final de agosto. Então, segundo o maior número de casos de insolação no fechamento do mês passado, foi realmente um recorde muito preocupante para o mês de julho. Land Cruiser Prado, que é um carro bastante conhecido. É um carro de alto valor agregado. Não chega a ser um dos carros mais caros que tem de fato, mas é um carro das marcas japonesas, que realmente tem um ótimo valor de revenda e também são valores altos que se pagam para ter. Então, esses veículos foram alvos justamente aí de quadrilhas, inclusive quadrilhas formadas por estrangeiros. Pois é, realmente é uma situação complicada que acontece na região de Aitquém. E dentro dessa quadrilha que está sendo investigada, a gente tem algumas pessoas de diferentes nacionalidades, dentre eles um peruano e também, como não podia faltar, um brasileiro. Vamos lá. Alguns detalhes com relação ao mercado financeiro. A gente tem as informações de que a Bolsa de Valores está oscilando bastante, não só no Japão, mas no mundo inteiro. No caso do Japão, por conta da instabilidade das decisões do Banco do Japão. Isso porque não fica muito claro se o Japão vai manter a taxa de juros como está ou se vai elevar as taxas de juros. O que é bastante preocupante, segundo uma ótica dos economistas internacionais, é que se o Japão estiver na iminência de aumentar a taxa de juros, isso vai na contramão do que se espera do resto do mundo, principalmente dos Estados Unidos. E esses dois países, Estados Unidos e Japão, eles não andam tão separados com relação à política de juros. Portanto, pode ser que um acabe influenciando ao outro. Ou seja, o Japão com aumento de taxas de juros influenciando a permanência ou aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e também uma eventual redução dos Estados Unidos, fazendo com que o cenário do Japão seja de manutenção ou de redução. Então, é um cenário bastante preocupante. Como dito para vocês, os mercados globais têm até se recuperado por conta justamente da perspectiva de baixa da taxa de juros. Lembrando que, isso é um conceito importante que algumas pessoas ainda não conhecem e não tem problema, porque a gente explica aqui rapidinho para vocês, quando há a redução da taxa de juros, o mercado de renda fixa, os investimentos, por exemplo, dos títulos públicos emitidos pelos governos federais, eles perdem valor. Por quê? Porque os títulos passam a render menos no longo prazo. Portanto, mercado de renda variável, mercados mais arriscados, acabam atraindo esses e mais investimentos, fazendo com que a queda da taxa de juros se comporte como um fator inversamente proporcional ao aumento dos pontos nas bolsas de valores internacionais. Essa mesma lógica vale também para o Japão. E a gente teve um caso muito bizarro que aconteceu em Nagoya. E a gente está falando aqui de um caso de um menino de 18 anos. Não vamos chamar de menino, porque a maioridade já é 18 anos no Japão. Então, houve uma mudança, apesar da tradução aqui estar como menino, mas esse indivíduo de 18 anos foi preso depois de esfaquear a sua avó com intenção assassina. Pois é, uma situação bastante intrigante. A gente vai entender um pouco mais de informações. Isso aconteceu há poucas horas atrás. E a avó que morava com o seu neto teve, no caso, foi esfaqueada. As investigações estão acontecendo para poder entender quais foram os motivos pelo qual esse neto, de fato, teve essa intenção de matar a sua avó. Então, por enquanto, existe uma situação bastante incerta ao redor dessa discussão, mas também, assim que a gente tiver os detalhes sobre esse caso e também sobre as intenções, a gente vai trazendo para vocês. Então, uma situação bastante complicada. Infelizmente, inclusive, a gente vai receber uma nota atualizada hoje de que a avó não resistiu ao esfaqueamento e também ao estrangulamento. Então, não foi somente o esfaqueamento, também houve estrangulamento. E, por conta desses fatores, a avó acabou não resistindo. Então, além de ter sido esfaqueada, ela acabou morrendo. Então, a gente tem aí uma nota muito triste. E, claro, que as investigações estão acontecendo. E, assim que a gente tiver, mais detalhes estaremos divulgando para vocês. Lembrando que aqui não tem ninguém com nacionalidade que seja de fora do Japão. Então, isso aqui não é um crime que aconteceu fora da comunidade japonesa. E, um fator que pouca gente esperava. A gente tem vários compatriotas que moram em Fucui e não conheciam essa situação. Ataques de golfinhos estão aumentando nas praias de Fucui. A gente teve 18 ataques somente em 2024. Segundo aí, algumas informações também da Guarda Costeira. Portanto, preste atenção. Inclusive, a gente teve um caso neste verão que aconteceu entre alunos do ensino médio que levaram 30 pontos. Não foi pouco. 30 pontos é quase amputação, segundo o gabinete da Guarda Costeira de Tsuruga. Então, são detalhes bastante complicados. Esses golfinhos, eles mordem perigosamente. Portanto, muita atenção ao realizar mergulhos nesta região. Combinado? E não se esqueçam vocês que a GSI Work também tem oportunidade de emprego no Japão. Inclusive, com opções de custo zero. Você que está com o rente na mão, está com o visto na mão, quer um financiamento mais barato, quer ter uma condição mais justa, Então, entre em contato com a GSI, mesmo número aqui em cima do WhatsApp, para você ter acesso também às melhores oportunidades de emprego. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, conteúdo novo aqui no canal. Tchau. Tchau.